Olá, meus queridos amigos e amigas, estamos aqui com mais uma reflexão, trazer ideias positivas, esclarecedoras, fortalecedoras para a nossa caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos mensagem da espiritualidade, explicando as palavras de Jesus quando lhe disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Diz a espiritualidade que quando Jesus pronuncia esse item do Sermão da Montanha, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer aqueles que estão nos tronos, quer aqueles que sofrem na miséria, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, por essas palavras da espiritualidade, nos explicando o que Jesus quis, nos fazer entender quando falou que bem-aventurados seriam aqueles que sofrem, nós somente poderemos compreender essas palavras diante dessa explicação no sentido de que bem-aventurados serão apenas aqueles que sabem sofrer. O mal sofrer é quando se passa pelas provas com revolta, com queixa, com desânimo, com desespero, não entendendo que as provas em todas as circunstâncias sempre são mecanismos através dos quais estamos estamos embelezando o nosso espírito, estamos adquirindo virtudes que não possuíamos desenvolvidas, estamos aprendendo coisas que normalmente não nos daríamos ao trabalho de aprender se não fosse a dificuldade, a prova, o obstáculo. Deus, que é amor, nunca nos pune, nunca nos castiga. Portanto, as provas são meios através dos quais nós estamos nos desenvolvendo. É quase certo que sem a experiência do obstáculo, da dor, do sofrimento, dificilmente o homem aprende a crescer, a evoluir, a desenvolver os seus potenciais latentes. Sem a dificuldade, nós ficaríamos estacionados, nós não progrediríamos nem material e, sobretudo, nem espiritualmente. É a dificuldade que nos obriga a buscar dentro de nós recursos, aprendizados, transformações. Quantas vezes a gente só se muda, só se transforma quando experimenta uma dificuldade. Seja ela através de uma perda, seja através de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira. Quando a dor bate a nossa porta, não adianta ficarmos no processo da revolta, da queixa, do desespero. E não aproveitar a oportunidade para perceber qual é o ensinamento que a vida está trazendo através daquele problema. A vida sempre ensina. A vida é uma professora, às vezes uma professora exigente, que cobra de nós novas atitudes, cobra de nós posturas diferentes de vida. nos tira, nos tira da acomodação, nos tira da mesmice, nos tira da repetição indefinida dos nossos hábitos nocivos, dos nossos vícios, da nossa forma equivocada de viver. Então, superar o sofrimento depende disso que a espiritualidade nos ensinou. paciência com a dor, paciência com a dor, aprendizado com a dor, renovação com a dor, ser um bom aluno, que, que, diante de uma lição difícil, procura se dedicar mais ao aprendizado, se pergunta o que é que a vida está querendo que eu aprenda. provavelmente eu estava numa situação de desequilíbrio, eu estava fazendo coisas que não eram boas para mim e para os outros, eu estava muitas vezes estragando a minha vida, eu estava preso a um círculo fechado de pensamentos equivocados, de condutas malsãs, e eu não acordava, eu não percebia ou não queria perceber, eu insistia em repetir aquilo que já sabia que não daria certo, que não era bom, eu protelava mudanças, eu protelava transformações, eu adiava fazer o que me cabia fazer. E aí então a dor, a professora dor, aparece nos convidando a exercícios, de aprendizado, de mudança. Então bem sofrer é aceitar a dor, mas não aceitar de forma passiva, é aceitar para aprender, aceitar para não reclamar, aceitar para modificar, aceitar para crescer, para ser uma pessoa melhor, melhor para mim, melhor para os outros, melhor para a vida. e quem fizer isso é um bem-aventurado, disse Jesus, é uma pessoa feliz, porque vai extrair da dor, da dificuldade, do sofrimento, lições para o seu crescimento, lições para a sua felicidade. Então se você está passando por um momento difícil, saiba que chegou a hora da sua promoção, como dizia Chico Xavier, chegou a hora de você mudar, chegou o momento de você crescer, chegou o momento de alcançar um degrau superior, para a conquista da sua verdadeira felicidade. Aproveite esse momento, olhe com fervor, peça forças para passar pela situação difícil, mas sobretudo para aprender com ela, o que esta dor está lapidando em mim, como se eu representasse uma pedra preciosa que está envolta ainda em camadas de muita lama. E a dor é um buril, é uma ferramenta que está tirando esses excessos indesejáveis que estão impedindo que a pedra preciosa brilhe. Se formos bons aprendizes, se soubermos aproveitar esse momento, nós vamos crescer, a dor vai embora, e nós estaremos mais crescidos, o que significa mais felizes. Que Deus nos abençoe.